Alô, gente, amiga, povo meu, povo da catinha, né? Ó o velho Chico Mogó aqui passando pra convidar a Voz 26 no dia 30 de abril, das 14h às 17h, lá em Moema. Também convidando toda a população do nosso Norte e Nordeste, em São Paulo, em Moema, no Tontão 10, a partir das 14h às 17h. E pra falar da nossa catinha, nada mais do que falar de Ninho Tomás, o meu coração jamais te esquecerá. Conta aí, Ninho, conta a tua história, merecedor da vida inteira, da nossa catinha. O gero, meu culpado Ninho, porque, ó, eu vim de longe, eu vim de longe, vim de longe, vim de lá, vim de longe e vou até você. Porque, ó, eu sou o Lucky e o follow, ó, eu sou o Ninho Tomás. Choc, choc, cabinha, viu? Eita, coisa boa. Valeu. Valeu, Ninho. Saudade. Ó, coisa linda. Há, 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 há. Vim de lá, vem de longe, vem de longe, vem de longe, vim de longe, vim de longe e vou até você. Legenda Adriana Zanotto